A educação é amanhã. É a educação da educação da educação da Educação. Não se esqueça de esquecer. Então... Sim. Muito obrigado. Tchau, todos. Tchau. Ei, Homura. Quem é a Adel? Você se chama a Hikari? Não, não, não. Eu só gostaria de saber. Uma pessoa bonita. Uma pessoa bonita? Eu não consegui dormir apenas 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 um tempo. Mas... Eu não consegui dormir nem os jogadores. Mas... sempre nos lembranços que não são sufridos como quem está. Quem está agora? E tentei ser um homem e maravilhoso. Um homem grande? Então... Tentei ser um homem lindo. Ele já está muito lento com a Lex. É isso mesmo. Certo? Ele já está bem... Ah... De... Uhuh... Eu acho que você tem que fazer outra coisa. Oomura? Eu também acho. O... Há... 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 Bem, o dia é que está a noite a se sentir. Fonso? Fonso? Estou com a gente que está em casa. Estou com a gente que está no fundo. Como é? Estou com uma grandeza. Estou com uma grandeza. Não! Por que está aqui? Estou com uma hora de ir para o que está. Estou com uma hora de ir para o que está aqui. Ou seja... Ombra e o Hikari lhe dizem. Não, não é isso. Mas... Mas... O que é isso? Eu acho que... Eu acho que é triste. Ah... Rex, Nia... Ainda há um tempo. Foi um pouco mais rápido. Você é assim? Não, não é? Eu acho que isso é muito forte. É um livro de Arlst. Eu acho que foi pintado por um tempo. Eu sempre assisti a pintura. Não, não é? Não, não é? É um pensamento. Eu... 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 E aí 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 E aí